Oi amores, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Shopee. Chegaram esses dois pacotes e eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu comprei pra minha filha, aí eu vou mostrar. Veio bem embaladinho e protegido com plástico bolha. O primeiro pacote veio esse kit com 24 lápis de colorir, dessa marca Multicolor. E é dessa linha Eco. Ponta resistente. Fácil de apontar e cores fortes. E veio também esse kit de canetinhas. Com 12 unidades. Da New Pen. Tamanho gigante. E tá escrito aqui que é super lavável. E uma semana sem tampa e ela não seca. Então é bem resistente mesmo. E agora eu vou abrir o outro pacote. Também veio bem protegida com plástico bolha. E vieram essas canetas. Esse kit é aquela tipo réplica da Stabilo. É dessa marca Fine Line Marker. E vieram 12 cores. E o tamanho grande também. E eu gostei bastante. Chegaram direitinho. Perfeitos. E chegou super rápido também. Eu vou deixar a escrita aqui na tela. Pra vocês. Quanto tempo que demorou. Eu vou olhar depois aqui no aplicativo. Pra colocar direitinho. Pra vocês saberem. E eu gostei bastante da comprinha. Minha filha também vai gostar muito. E aqui as cores dos lápis. Vieram todos perfeitos. Nenhuma ponta quebrada. E agora eu vou mostrar pra vocês a pontinha da caneta. Ela é 0,4. E a ponta é assim. E a ponta é assim. Bem fininha. E aí você encaixa a tampinha aqui atrás. E aí você encaixa a tampinha aqui atrás. Se você gostou. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder os próximos vídeos. Beijos e tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma